Olá a todos, emjeito aqui um bocadinho de pressa porque esqueci-me totalmente de vos mostrar qual é que tinha sido aqui o resultado das minhas amoras, porque como está aqui no canto da horta, eu quase nem me lembro que elas estão aqui, e a maior parte dos pardais acabaram por comer aqui as amoras que existiam, e houve muitas que eu não apanhei, como vocês podem ver aqui, algumas acabaram por secar aqui, mas ainda assim, ainda tenho aqui algumas amoras que ainda estão vermelhas, ainda vão amadurecer e ficar pretas, ainda tenho aqui algumas que eu vou tirar ainda para comer, e deu imensas amoras também, deu imensas amoras, como vocês podem ver aqui, só que muitas secaram, muitas secaram, eu confesso que nunca mais me lembrei que tinha aqui as amoras no fundo da horta, tenho estado aqui muito ocupado com os maracujás e com outras coisas, e até porque, também por desleixo meu, é quase impossível ver aqui a planta, como vocês veem os maracujás, eles sobem imenso, e tapou-me aqui a planta das amoras, então eu vou ter que fazer aqui uma nova gestão aqui do espaço, vou ter que puxar estes ramos todos aqui do maracujá, para seguirem este alinhamento do arame, por forma também a conseguir-me dar aqui alguma visibilidade às amoras, portanto foi meia culpa, eu assumo aqui que nunca mais me lembrei aqui das minhas amoras, com imensa pena minha, porque eu adoro, adoro estas amoras, até são umas amoras muito deliciosas, mas ainda vinha tempo aqui de vos gravar o que resta ainda já de fim de época desta fruta, como veem, isto é desleixo meu, é desleixo meu, eu vou ter que colocar aqui mãos à obra, e todos estes ramos eu vou ter que os puxar, e vou ter que os colocar aqui, portanto para cima, eles vão ter que ser aqui puxados, bem, reparem bem o tamanho desta, deste ramo do maracujá, portanto que eu agora vou ter que colocar aqui por dentro, e ele vai ter que vir aqui para cima, portanto tem que ir aqui para cima, e seguir aqui o alinhamento deste arame, porque aquele maracujá ali do fundo está a ir para lá, e eu quero que este aqui siga até ao outro maracujá, portanto no dia em que eu tiver isto aqui mais limpo, e que eu de facto consiga voltar a ter aqui a visualização das minhas amoras, eu tenho a certeza que já não me vou esquecer delas, mas qualquer das formas fico ainda assim contente por vos ter conseguido mostrar os frutos que as amoras deram, e que eu ainda vou apanhar para poder comer ainda hoje, e vou também tentar este inverno tirar aqui alguns ramos, porque eu queria replicar e colocar aqui este canto, e aqui só com amoras, portanto eu vou usar estas que tenho aqui, e vou colocar uns ramos aqui no chão, porque elas enrisam relativamente rápido, para que eu possa ter aqui este canto só dedicado aqui a estas amoras, e pronto, várias estes ramos de maracujá ali para aquele lado, que é para eu ficar aqui com uma visualização total das minhas amoras. Espero que tenham gostado, e até ao meu próximo vídeo, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, terei todo o prazer em poder-vos responder aos vossos comentários. Um obrigado por assistirem, e até à próxima! Um obrigado por assistir! 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 Um obrigado por assistir!